Rapaziada, tá começando mais um caminhoneiro virtual É isso mesmo que vocês viram no vídeo aí O que é, rapaziada? Direto ao ponto O que é cruzar marcha? O que significa isso? Bom, vocês vão ver tudo aí nesse vídeo Eu vou tentar explicar o máximo possível Pra deixar bem explicadinho E vocês entenderem mais ou menos na teoria, né? Como funciona, mas na prática Já é outros 500, né? Cruzar marcha aí Você falar em cruzar marcha é uma coisa Mas botar em prática ali E fazer a cruzação de marcha ali Já é outra coisa, né, rapaziada? Então, bora pro vídeo Então, rapaziada, cruzar marcha Nada mais é do que Você fazer a sequência certinha das marchas do caminhão Como que é isso? Primeira reduzida Primeira simples Segunda reduzida Segunda simples Terceira reduzida Terceira simples E por aí vai Isso se chama cruzar marcha Mas varia muito de caminhão pra caminhão, né? Se for um caminhão 8 marchas Ele se transforma Aí, no caso aí, né? Ele se transforma em 16 marchas, né? Com a reduzida Contando a reduzida E a mais a simples Ele se torna em 16 marchas Se for um caminhão 6 marchas Como o Iveco É um caminhão 5 marchas Varia de caminhão pra caminhão Então, não tem segredo Ah, cruzar marcha Ah, Baltazar O que é cruzar marcha? Cruzar marcha, rapaziada Nada mais é do que você fazer A sequência certinha das marchas De reduzida pra simples Primeira reduzida Primeira simples Segunda reduzida Segunda simples Entendeu? Nada mais é do que isso Ah, Baltazar Mas Por que que veio esse nome? Cruzar marcha Não tem nada a ver Eu não vi nada aí Não vi cruzar marcha A hora nenhuma aí Então, rapaziada Pra quem já é Já é mais antigo E no mundo aí Da rodagem Conhece um pouco mais De caminhão Sabe que Ali mais ou menos Pelo ano de nove De sessenta De setenta Tinha aqueles fenemês Aqueles caminhões bem antigão Tinha uma repartição No vidro, no meio Então Aqueles caminhões ali Eles tinham duas Dois câmbios de marchas Um aqui e outro aqui E era necessário O motorista Trocar Com as duas mãos Fazendo assim Com que eles se cruzassem Os braços Daí veio o nome De cruzar marcha Aí Com o tempo Veio Veio modificando os caminhões Aí tanto Aí fizeram isso Essa reduzida E a simples Numa caixa só Mas antigamente Bem nos anos setenta As anos sessenta É Eram duas caixas Aí o motorista Tinha que ser ligeiro Tinha que largar o volante ali E já meter os dois braços Na marcha E trocar E cruzar marcha Tanto Eu vi um vídeo também Há poucos dias atrás Sobre o feneme Eu também nem sabia Muita história dele E Tem um vídeo Um vídeo do cara Subindo o morro Com ele carregado E cruzando marcha Rapaziada É a coisa Pra quem gosta de caminhão É a coisa mais da hora Que tem de ver Até o barulho Do caminhão muda É top demais O cara tem que manjar O cara tem que saber Que sai chegar lá E já ir metendo marcha Ali sem saber O que tá fazendo É foda Mas é isso É Cruzar marcha Não tem nada De mais É apenas Você fazer a sequência Das marchas certinho Primeiro reduzida Até a última marcha simples Isso aí É como se fosse É Dobra Se o caminhão tiver Cinco marchas Simples Ele se transforma Em dez Cinco reduzidas Cinco simples Certo rapaziada É um vídeo bem rápido Um vídeo bem curto É Mas é pra tirar um pouquinho A dúvida de vocês E do que Do que é cruzar marcha É Mas não tem segredo É isso mesmo Que eu falei Eu quero gravar um vídeo Também rapaziada Falando um pouquinho Sobre o caminhão Aqueles caminhões Que são duas cartas É que muita gente Tem dúvida aí Que muita gente Bate cabeça E é complicado mesmo O cara tem que ser Motorista mesmo Pra poder pegar As manhas rápidas Desses caminhões Que baixa a caixa Desses caminhões Que tem reduzido Duas cartas Nossa É Os caminhões de hoje É muita burocracia Meu Deus do céu Certo rapaziada Então deixa o like Se inscreve no canal Que vai ter vídeo Pra nós toda semana Certinho É isso aí Valeu E tudo de bom